Com a Índia é um estreitamento comercial de investimentos, de cooperação, de maior aproximação econômica. É um país imenso, que tem um potencial imenso de importação, de investimentos. Enfim, é algo que interessa muito ao Brasil, até pela proximidade política no campo internacional. E os BRICS, fazer avaliação de como essa nova instituição financeira tem funcionado. E outros projetos de cooperação que venham adiante, como por exemplo na área da saúde. Facilitação dos trâmites comerciais também é uma meta? Perdão? Facilitação dos trâmites comerciais. Sem dúvida, entre os BRICS e principalmente entre Índia e Brasil, no caso. Porque há questões mais específicas aí que podem ser muito bem enfrentadas. Na questão de remédios, por exemplo, em relação a Índia. Na questão de remédios, fármacos. Então, já tem até um acordo de cooperação engatilhado com a Anvisa, entre a Anvisa brasileira e a Anvisa indiana. E eu acredito que a capacidade nossa de avançar nessa área, junto com a Índia e os outros, é muito grande. Muito grande. Assim como a área agrícola, ministro? Assim como a área agrícola, porque a Índia tem um grande potencial para investimentos agrícolas, em matéria de alimentos processados, refrigeração e de importação em si mesma. É uma boa área para o Brasil, para vender e para investir. E isso, como é esse déficit que o Brasil tem com a Índia hoje, com a balança inicial? E que setores, senhor? E isso pode ser? Não, não tem déficit. É um comércio mais ou menos equilibrado, que pode ser muito maior do que tem sido até hoje. Do que tem evoluído nos últimos anos. Tem um potencial imenso. Se eu não me engano, deve estar aí entre 7,5, 8 bilhões de dólares. Isso pode ser duplicado, triplicado ao longo dos anos, com muita probabilidade. Muitos falam que o grupo BRICS perdeu força nos últimos anos. Qual é a sua visão disso? Não é perda de força. Você tem problemas macroeconômicos entre eles, como teve no Brasil, como teve na Rússia. E isso acaba influenciando o desempenho agregado. Mas eles têm um potencial enorme. Têm uma importância, um peso muito grande na economia mundial. É um momento crucial para o grupo? Com a decisão macroeconômica? Eu não diria que é um momento crucial, mas é daqueles momentos decisivos, digamos, para se avançar. No sentido de conseguir cooperar com a recuperação da economia mundial. Se a economia mundial não caminha, os BRICS não caminham e nós não caminhamos. Então, se pudermos trabalhar conjuntamente para isso, será, sem dúvida, uma contribuição fundamental. Não só para a gente, para o mundo inteiro. O senhor falou sobre o novo Banco de Desenvolvimento. O senhor poderia citar alguns projetos que estão sendo estudados, além dos que já estão? Tem um financiamento já aberto para o Brasil, via BNDES, dinheiro desse banco, na área de energia verde. Eólica, né? Eólica, é onde, não só é ólica, verde é mais amplo, no caso pode ser eólica. Mas tem um potencial enorme nessa faixa, porque energia renovável é desde a cana-de-açúcar, passando pela eólica, passando pela solar. E é uma boa linha, uma linha interessante que esse banco desenvolveu. Ministro, sobre o Concento de Segurança da Nação de Unidos, o senhor esperaria que, dessa vez, o BRICS apoie a demanda do Brasil, da Índia e da África do Sul, de um assento permanente? Ou o senhor acha que o BRICS não vai ter possível ainda? A Índia e o Brasil já fazem parte, a Índia e o Brasil já fazem parte, no grupo dos quatro que nós reunimos, os chanceleres, eu pelo Brasil, agora em Nova York. São estratégias diferentes, a Rússia e a China têm uma estratégia diferente, uma vez que já fazem parte do Conselho de Segurança. De alguma maneira, eu acredito, é muito difícil ter os BRICS solidificados na nossa tese, naquela tese dos quatro, mas essa tese está ganhando muita força. Ministro, o que o governo de lei dos BRICS deve ser aprovado nessa população do Brasil? Eu, em tese, seria favorável, mas não acredito, não está na agenda para ser deliberada. A Índia está querendo que seja aprovado. É, mas ainda há discussões, debates a esse respeito, sobre como fazer. Eu tenho que ver os argumentos contrários. Eu vi argumentos favoráveis, mas certamente há elementos, a África do Sul, por exemplo, não concorda. Então, tem que conhecer bem as razões. Eu concordaria, pelo Ministério, mas eu não posso dizer que seja uma posição do governo brasileiro. Ministro, que tipo de, que países o senhor acha que poderiam entrar, proximamente, como novos sócios do Banco dos BRICS? Porque aí tem uma discussão no banco também sobre isso, para ampliar, não é, a participação dos acionistas. Eu não estou a para ponto de dar uma opinião precisa sobre isso. Vai ter alguma novidade em relação aos bancos na cúpula ou não vai ter? Que bancos? Em relação ao Banco dos BRICS. Vai ter alguma novidade durante a cúpula? Não creio que haja... Vai haver uma avaliação, porque tem um ano, não é? É o mais importante de tudo. É a operação, não é? Tá bom?